Apesar do pouco tempo E Jesus a me guiar Na esperança e na incerteza De poder sempre voltar Cada ida, cada volta Uma história pra contar Dos caminhos que faziam Pila terra ou pelo ar Jovem nos seios de alegria Com desejos no olhar De cantar pra moda A gente se alegrar Com um toque de magia De Guarulhos surgiria A malícia inocente Pra encantar a tanta gente Uma dor de fantasia Renovaram esperanças Fascinaram nossas crianças O fenômeno O fenômeno então surgiu Mostrando a cara do Brasil Mamor as assassinas Júlio Júlio Subiu do Sérgio Samuel e tio Vivem juntos lá no céu Foram brincar com Deus Aqui em saudade O Brasil voltou a se emocionar Protejam seus tempos Com um toque de magia De Guarulhos De Guarulhos surgiria A malícia inocente Pra encantar pra encantar Pra encantar a tanta gente Uma dor de fantasia Uma dor de fantasia Uma dor de fantasia Renovaram esperanças Fascinaram Fascinaram nossas crianças O fenômeno então surgiu Mostrando a cara do Brasil Mamor as assassinas Súlio Júlio Digo Viu do Sérgio Duque do Sérgio Gibakop Por um sojane Foram brincar com Deus AC Que saudade O Brasil voltou a se emocionar Protejam seus tempos Suprem Acredita O Senhor Turque do Sérgio Santo Sérgio, Samuel e Tio vivem juntos lá no céu Foram brincar com Deus Ah, que saudade, o Brasil voltou a se emocionar Protejam seus benefícios, amor às asas finas Júlio, Pinto, Sérgio, Samuel e Tio vivem juntos lá no céu Foram brincar com Deus Ah, que saudade, o Brasil voltou a se emocionar Protejam seus benefícios, amor às asas finas Júlio, Pinto, Sérgio, Samuel e Tio vivem juntos lá no céu Foram brincar com Deus Ah, que saudade, o Brasil voltou a se emocionar Protejam seus benefícios, amor às asas finas Obrigada Aplausos 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 Aplausos